Bom gente, como vocês viram aí, o Gabriel ainda tá dormindo. Hoje eu decidi acordar um pouco mais cedo do que eu normalmente acordo pra conseguir fazer uma surpresa pra ele. Na realidade, eu acho que vocês já sabem. Pra quem não viu o vídeo de ontem, basicamente a gente foi na Best Buy e ele ficou todo o tempo que a gente tava lá olhando pro famoso Nintendo Switch. Coloca um pedacinho aí. Gabriel ficou apaixonado pelo Nintendo Switch, velho. Isso daí seria muito bom, Gabriel. Sabe pra quê? Pra avião. Exatamente. Pois é, ele não parou de olhar o Nintendo Switch. Só que isso não vem aqui dos Estados Unidos não. Ele vem me pedindo esse videogame lá desde o Brasil. Só que no Brasil é muito caro. Aí eu cheguei aqui na casa e perguntei pros meus amigos se eles achavam que eu deveria dar ou não. E como a diferença de valor é muito grande, eu tenho que aproveitar que eu tô aqui e dar esse presentinho pra ver a mão, tá ligado? Vai que eu chego lá no Brasil e aí lá eu decido comprar. Aí eu vou perder muito dinheiro. Realmente. E aí, mano, você acha que eu devo fazer isso ou não? Acho e também a pergunta é que tá barato se você não quer comprar um pra mim também não. Ah, não é que tá barato, né, mano? É que tá muito mais barato que no Brasil. Pesquisa o valor aí. Coloca aí. Nintendo Switch Mercado Livre. Só pra gente ter noção se realmente a diferença é grande. Promoção Mercado Livre. Uhum. 2.000, 2.800, 2.900, 3.000, 2.200, 1.900, 2.400, 2.300. 2.300, tá. Aqui a gente paga 400 dólares que vai pra 1.300, por aí. Ah, 1.500. Então a gente salva aí pelo menos uns 700 reais. 700 reais. Você vai com 700 reais que converte pra uns 150 dólares, o que você compra com 150 dólares aqui? Muita coisa. Muita coisa. Tipo... Roupa. Roupa vai a rodo. Vai muita coisa. Roupa você pega 10 dólares uma blusa, pega 10 blusas. Pois é. Então vale a pena, não vale? Vale, vai dar uma economizada boa. Vixe, o tempo não tá nada bom, mano. Olha o vento. Tô com medo, hein. Acho que vai chover real. E aí, Uber, beleza, mano? Opa. Você viu como é que tá o tempo, velho? Tá meio Stranger Things de novo? É, acho que vai chover. Não, música não. Mas eu acho que vai. Não, não pode chover. Tá. Você pode me dar uma carona, velho? Eu vou pro Best Buy. É... Você vai me comprar um PS4? Não, né, mano? Não ou não? Não? Não. Então tá, vai. Eu vou pedir um Uber. Beleza. Bom, gente. O tempo tá feio pra caramba aqui nos Estados Unidos hoje. O único ponto positivo disso é que não tá aquele calor absurdo que a gente não consegue nem sair de casa. Só que tem um problema. Tá chegando a época, na verdade a temporada de furacão aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus eu e o Gabriel a gente tá indo embora amanhã já e vai perder essa temporada. Ainda bem, né? Eu tava com medo real. E aí, mano? Mudei de ideia. Eu me senti mal. Vamos aí. Vai me levar? Vamos aí, vamos aí. Tá, que bom. Eu tava falando pro pessoal sobre a temporada de furacão que tá chegando. Isso é verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Pois é. E aí quando eu vejo o tempo desse jeito eu fico pensando... Mano, e vai que do nada começa um furacão. Aqui o bicho pega, mano. Pois é. Você já passou por alguma vez? Ah, uma vez eu tava no trânsito e teve um alerta de tornado do nada, todo mundo voltando e tal. E na volta pra casa meu carro até, tipo, derrapou. Sério? Juro. Mas aí tava chovendo muito, muito vento. Mas aí, cara, só... Oh, Deus. Verdade. É engraçado que pra lá tá um tempo muito feio, velho. Só que daí você olha aqui pra frente não tá tão assim, tá ligado? Só que eu acho que a gente tá indo em direção ao tempo feio, né? Hum... Olha isso, vai estar bem difícil. Cara, é difícil. Orlando é bem difícil. A cada 5 minutos troca, juro. Juro. Bizarro, né? Olha isso, gente. Aqui nos Estados Unidos a gente saca dinheiro dentro do carro, velho. Eu vim aqui sacar 200 dólares pra poder comprar no Nintendo Switch e tipo, a gente nem desceu no carro. Não. Muito bizarro isso, né, velho? Um papo bem rápido. Olha isso, a gente, tipo, lá também estão sacando dinheiro então, tipo, você só vem aqui e tal. A gente parou aqui pra abastecer o carro e eu vou mostrar pra vocês que aqui você faz tudo sozinho. você vai ali no banco, nem precisa descer do seu carro pra sacar o dinheiro, mas é aqui que você abastece o seu próprio carro, que é um pouco ruim porque acaba tirando de serviço de alguns frentistas, né, velho? É, mas ao mesmo tempo, cara, é bom que você vem, faz a hora que quer, já paga do jeito que você quer, não precisa ficar dependendo de outra pessoa pra fazer também. Então tem lado bom, mas concordo que tira emprego de muita gente. Imagina se isso fosse no Brasil. Quanta gente perderia emprego, velho? Muitas. Muitas pessoas. No Walmart aqui já é bem assim, né? Não sei se você já comentou disso. Sim, ah, é verdade. Aqui no Walmart tem até aquela parada que você paga sozinho, que você nem precisa de caixa, atendente, nada. Você vai lá paga as tuas coisas, passa na máquina e tudo mais e paga tudo sozinho. Então tipo, imagina no futuro como é que vai ser as coisas, velho? Será que você vai entrar no mercado e não vai ter nenhum funcionário? Imagina. Aí eu venho aqui só, coloco ali, coloco aqui, deixo a trava e nem preciso tipo assim... Se preocupar. Se preocupar. Vai. Você já pagou no caso, né? Já paguei. Agora é só pegar, botar ali e acabou. Bom, ele vai encher o tanque, gente, com 20 dólares. Que pra uma americana é como se fosse 20 reais. é muito barato, velho. Aí nos Estados Unidos você gasta tipo 300 pila pra encher um tanque de um carro, é muita diferença. Choveu. E vai chover ainda mais, eu acho. Mano, esses carros aqui tem muito aqui. Esse carro gigante. Ó, tem um aqui, ó, já tem um lápis, entendeu? É tudo igual. Só tem carro grande aqui. Todo lugar que você vai. Ó, carro grande, carro grande passando... Aqui estou mais uma vez. Eu juro que se eu pudesse vir aqui todos os dias nesse lugar eu viria, velho. O que você vai comprar mesmo? Nintendo Switch. Ah, é pra seu irmão? Pra você? Pra ele? Nós dois, na verdade. Você não quer fazer aquele vídeo comigo? Tudo que eu tocar sem comprar pra mim? Não, tudo tranquilo, velho. Ah, tá bom então. Já gastei muito dinheiro nessa viagem. Muito mais do que eu poderia gastar. Eu falei pra vocês que eu vim com dinheiro contadinho pra gente fazer tudo que a gente fez. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é tipo fora do orçamento, entendeu? Eu estou tirando dinheiro de onde eu não tenho. Mas tudo bem, gente, a gente está aqui novamente na Best Buy. Eu já vim aqui algumas vezes e viria muito mais vezes se eu pudesse, inclusive. Porque, mano, é bom demais. Aqui está o bichão. É 300 dólares, na verdade, velho. É mais barato que eu imaginava. Mano, ele vai ficar bem feliz, velho. Bastante. É tipo mil reais, tá ligado? Você acredita que eu nunca joguei? Nunca jogou? Então, mano, é bizarro. Você consegue tirar esses controlinhos, você consegue botar na televisão. Tem vários jogos que você consegue levar pra qualquer lugar. Tipo, alguém portátil, tá ligado? Poxa, agora eu fiquei muito mais feliz, velho, porque tipo, é mais barato do que eu imaginava. Isso é bom. É muito bom. Eu cheguei aqui e descobri que é 100 dólares mais barato do que eu não iria pagar, tá ligado? Já me deixei muito feliz. Isso significa que a gente vai poder pegar mais jogos ainda. Só que, mano, olha o valor dos jogos, velho. 40 dólares. Caro pra caramba, velho. Tá louco. E olha, gente, isso aqui é a quantidade de jogos que tem aqui pra gente comprar. Lembrando que eu tenho que comprar alguns jogos porque eu tô aproveitando que eu tô aqui nos Estados Unidos porque no Brasil deve ser muito mais caro. Você já viu Zelda, velho? Já viu o jogo Zelda? Já. Eu cheguei a jogar no Nintendo 64 do meu amigo. Dizem que é muito bom. É muito bom. E eu quero comprar esse jogo pro meu Switch. Só que eu não sei se tem, velho. A gente vai ficar muito chateado. Mas aí eu te pergunto, por exemplo, Pokémon. Aí tem duas versões, tipo assim, não tem nada a ver com os do Game Boy. É tudo novo. Na verdade é mais atualizado, entendeu? Com gráficos melhores, mais realistas e tudo mais. E tem vários acessórios aqui pra comprar. Tipo, bolsinha pra levar. Olha só, tem até um volante. Enfim, eu vou comprar, velho. Eu não vou aguentar, não. Eu vou ter que levar. Achei, gente. Caramba, achei que não ia achar, velho. Tô procurando um tempão aqui e não vi. Tem vários, inclusive. É, tá. Zelda, são 60 dólares, mano. Caramba, uma cacetada, velho. Mas tá, eu tenho que escolher alguns jogos aqui pra eu poder comprar pra gente jogar, né, e levar pro Brasil. Eu sei que o Gabriel queria Pokémon. É onde tem um Pikachu na frente. Esse aqui, ó. Nossa, era o último. Deu sorte, né, Gabriel? Era o último jogo do Pokémon e agora eu tenho que escolher mais. Acho que mais um dá pra eu pegar. Graças a Deus consegui, gente. Encontrei o jogo que eu queria. Eu tava procurando pelo Mario Bros. Do antigão mesmo. Só que, infelizmente, não tem a versão antiga que você jogava no Nintendo. Tem a versão antiga, o jogo, só que gráficos atualizados. Mas já é alguma coisa. Que nostalgia, mano. Pois é, mano. Você fechou o Mario alguma vez? Nunca. Nunca? Nunca. Eu tinha um Game Boy, mas nunca cheguei no final, cara. Sério? Aham. Prontinho, gente. Tá aqui o nosso novo bebezinho Nintendo Switch com quatro jogos que eu comprei, gente. Eu não resisti. Eu tive que gastar um pouquinho mais em jogo. Deu 200 dólares só de jogo, velho. Você gastou aqui pra economizar, né? Porque na real aqui no Brasil você ia montar casa. Mas na verdade era uma coisa que eu não precisaria comprar, então eu não economizei. Eu perdi dinheiro, literalmente. Mas enfim, eu comprei Super Mario Bros. Eu comprei também Pikachu. Pokémon, no caso, que o Gabriel queria. Eu comprei Zelda. Esse jogo aqui dizem que é muito bom. E também comprei Hollow Knight. Esse jogo aqui eu também vi uma gameplay antes de comprar o jogo. Fiquei pesquisando. Esse aqui eu nunca ouvi falar. Esse é muito da hora. É tipo um jogo de passar a fase, mas é bem grato. Já ouviu aquele jogo... Não vou lembrar, mas é um jogo legal. Eu vou te mostrar em inglês. O que você acha que é a primeira coisa que o Gabriel vai falar? Ele vai ficar feliz, eu acho. Vai falar obrigado, João. É. O que ele fala geralmente? Ah, geralmente ele se emociona. Muito fácil. Ah, não quero estar lá pra ver. Bom, gente. O Gabriel tá ali jogando Fortnite. Eu acabei de chegar em casa. Inclusive, cheguei bastante tarde. Vamos deixar tudo organizadinho aqui e aí a gente entrega pra ele, ó. Que top, mano. Nintendo Switch e mais os jogos. E aí, meus queridos? E aí, João? Voltei, mano. Você vai mostrar assim todo molhado? Não tem pra não, né? Não tem pra não. Demorei ou não? Um pouquinho. Ah, voltei tarde até, tá noite, inclusive. Sim, diga. Pois é, eu tenho um presente pro Gabriel. Sério? Yes. Mas peraí, você vai deixar o Fortnite? Vai. Vai ganhar um presente? Claro. Não tem problema, pode ficar jogando. Eu vou receber por você. Pode deixar, eu vou receber. Vamos aí, Gabriel. Vamos lá? Bora? Pode ir se quiser. Na verdade, se vocês quiserem, né? Só que o Gabriel tem que fechar o olho. Como a gente vai fazer? Não vou deixar ele também. Isso. Faz isso. Eu falei, Paul, é um presente que eu acho que ele tá querendo muito. Eita. E... Enfim, chega aí. Tá, agora que eu já sei o que, eu vou dar três opções. Sério, opção? Uma flauta. Segunda opção. Conhece? Um cubo mágico e terceira mão do Michael Jackson. Qual que você acha que é? Não sei, não sei. Posso abrir já então? Pode abrir? Pode abrir. 3, 2, 1 e... Já! É necessário. Obrigada. Qual é o jogo? Mano, eu não acredito, pô! Oh! Caramba! Caramba, isso é muito da hora. É o Nintendo Switch, velho. Vocês não estão entendendo, velho. Não, o cara comprou quatro jogos de cara, mano. Sim, mano. Olha o jogo que você queria. Cara, eu fiquei babando na loja. Eu tava jogando muito isso lá na loja, velho. E sabe qual que é bom no Nintendo Switch? O que é bom no Nintendo Switch? Que dá pra levar pra qualquer lugar. Não, é isso também e o joguinho também, quer ver? Eu já vou te mostrar, só vou abrir. Ó, a parada é que assim, a gente vai ter que dividir esse videogame porque eu quero jogar também. Só que, tá ligado? Aqui, esses controles aqui do lado, dá pra tirar e cada um joga um controle. Tipo, dá pra jogar em dois, velho. A volta pra casa no avião vai ser boa, né? É, vai ser. Mas o avião que a gente tava não tem telinha de assistir filme, não. Não? Não tem, você acredita? Pronto. Igor, eu tenho um presente pra você. Brincadeira, não deu pra dizer. Bom, Ringo, antes da gente abrir aqui o videogame, eu quero que você faça um teste pra mim pra provar se você é nigo de verdade. Nigo é o quê? Contro livro. Certo? Então tá, a parada aqui é o seguinte. A Nintendo desenvolveu uma parada anti que as crianças engolissem. Porque vocês viram, você viu o tamanho já que é o jogo? Abre aí. Olha isso. É um cartuchinho, tá vendo? Você insere no videogame aí embaixo. Por que vem dentro desse tamanho? Não faz sentido, né? Mas enfim. A parada é que quando eles fizeram o primeiro videogame tinha muita criancinha engolindo isso aí e se engasgando com o jogo. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram um ácido e colocaram nisso aqui. E dizem que o gosto desse cartuchinho é o gosto mais amargo que existe no mundo. E a parada é que você vai testar ele agora. Tá, eu já imaginei que seria isso. Mas esse amargo é tipo algo que pode me fazer mal ou é só pra evitar? Não, não. Só pra evitar. Dá uma lambidinha nele. Crianças, nunca repetem isso em casa, por favor. Tá com medo, mano. Vai lá, vai. Tá com medo. Dá uma lambidinha, né? Não, tira da boca, velho. É muito azedo. Sério? É muito azedo. É muito azedo. É muito azedo. É muito ruim, mano. Sério? É, mano. Tira daí, velho. Tira da boca. É azedo. Não é tanto. É muito. Então bota a parte do chip pra baixo. Não, não, não. Tiago, não bota mais na boca, não. É muito azedo. É muito azedo. Essa parte aqui é mais azedo que a de baixo. Bota aí dentro, velho. Experimenta. Sério? O que a gente tá fazendo? Experimentando videogame. Vai lá, João. Prova esse aqui. Tá. Vai, então tá. Agora é minha vez de provar e eu vou provar o Zelda. Você quer falar? Tá preparado pra provar o Zeldinho? Falta sim. Isso. Ai, João. Não, bota. Deixa um tempo aí. É bem azedo. Não, bota então essa parte aqui. Não tô sentindo que você pegou azedão, não. É azedo, não. Deixa na boca. Eu já senti que é azedo, velho. É bem azedo. Tá, mas você tá muito boa. É azedo. Não é tudo isso, não. Não, porque aí eu tô achando que eu tô exagerando. Nossa. Não, prova o Pikachu. Não, não, não. Sem Pikachu. Tá louco, velho. Nossa, é horrível. Nossa, que gosto horrível, velho. Não, já provei já, velho. Tá bom, vou guardar pra vocês. Tá, vamos abrir logo esse videogame que eu tô bastante ansioso pra ver, velho. Vamos, então. Mano, eu já vou falar pra você que eu também vou querer jogar esses videogames aí porque tem Zelda. E eu vi umas gameplays de Zelda e eu achei tipo assim incrível. Parece ser muito bom o jogo. Nossa, olha isso, velho. Que top. Caramba, você comprou a edição mais top que tem. Como assim? Que é dos Controlinhos Leão. Sim. Tá, vamos aprender como é que faz aqui. Tem essas coisinhas aqui. Aqui tem o console. Hum, a gente vai ter que levar a caixa pro Brasil ainda. Isso aqui é o quê? Ah, o paredinho do controle se quiser montar. Tem o carregador, os cabos pra colocar na televisão. Já dá o Pokémon, já, mano. Não, eu quero jogar outro jogo. Não, depois você bota Pokémon. Vamos dividir isso aí, velho. Vamos chegar ao acordo. Eu que comprei e depois você joga, pode ser? Não. Tá, ele me convenceu. Ele tá testando aqui já o Pokémon. Eu não vejo graça nesse jogo, velho. Tudo bem. É jogo de criança. Não, é bom. Mas eu não vejo graça. Obviamente eu comprei alguns jogos pra eu jogar também. Afinal, o videogame não é só do Gabriel, mas é meu também. É de nós dois. A gente vai ter que saber dividir um com o outro e tudo mais pra que não dê briga. Então a gente vai revezar um pouquinho e tudo mais. Ainda mais que o videogame acabou de chegar. Ou seja, eu vou querer jogar também. Inclusive eu queria estar jogando, mas vou deixar ele jogar um pouquinho. E depois que ele terminar de jogar, eu vou colocar algum jogo legal aqui pra mostrar pra vocês. Se eu quero jogar Zelda, velho. Eu tenho certeza que é um jogo muito da hora. Eu vi vários vídeos sobre esse jogo. Inclusive eu quero saber, Gabriel. Será que dá pra baixar Netflix aí? Pode dar, hein? Deve dar. Por que você não vai? Volta ali pra gente ver. Se der pra baixar Netflix, vai ser perfeito pra ir assistindo no avião. Tudo bem que tem nossos celulares, né? Só que tem o Nintendo Switch. É bem melhor. A tela é maior e tudo mais. Bom, gente. 3h53 da manhã. Só agora o Gabriel deixou eu jogar de verdade. Ele tava até agora brincando com o Nintendo Switch e pelo jeito curtiu pra caramba. Só que eu dei um jeitinho de tomar dele pra gente experimentar o Zelda. A parada é que eu acho que, mano, quando eu voltar aqui pros Estados Unidos eu vou ter que comprar mais um. Porque vai dar briga. Eu acho que a gente vai utilizar muito esse vídeo game. É muito da hora. Sério, gente. Muito top. E aí, Gabriel? Muito top. O que você achou, velho? Muito bom. Muito bom, né? Ó, amanhã no avião eu quero usar também, tá? Não é só você que vai usar também. E esse é o início do Zelda? O que você achou do jogo? Mas enfim, gente. Mais um sonho realizado. Mais uma meta concluída. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica demais no botão do like, velho. Não se esquece de se inscrever no canal. Amanhã a gente ainda está de volta pro Brasil, infelizmente. Amanhã nós vamos ver bastante esse vídeo game aqui no avião. Vou gravar tudo pra vocês. Então eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente. Tamo junto. Valeu, falou e tchau tchau, gente. Tchau.